Aê bodinho, esse é o novo hit do verão 2020 Dropa na onda do rasta novinha, vem com o Leon Roots Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu assim de bobeira Que tal dar um tempo de compromisso E vem curtir a vida de solteira comigo Moço eu não, quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz então Cê chuta o balde, nós mete o louco Cê já de baile, cai olha o troco Tô vendo que ficar comigo só por um momento É proibido se mover com sentimento então Vai, pois desce, 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 desce com tesão Dois seta, 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 vai travando a pepequinha Cê já de ficar dividido Trago amor com puta aí E vem curtir a vida então Vai, pois desce, 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 desce com tesão Dois seta, 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 pé, péquinha Cê já de ficar dividido Trago amor com puta aí E vem curtir a vida então vai Alô Madruga Story Os melhores looks hein Vem pôr é um russo bebê Se teu ex não te quis tem quem queira Como foi que te perdoa assim de bobeira Que tal dar um tempo De compromisso Vem curtir a vida de solteira Comigo moço eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra ele não viu gata Mostrar pra ele que você também Tá bem demais E serei duvidado que tu é capaz então Você junta o balde Nós mete o louco Cê já de baile Cai olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se comer com sentimento então Desce, 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 desce com tesão Cê tá no via Tchurururururão Oi tchururururão Oi tchururururão Que não, 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 não Oi desce, 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 desce com tesão Oi senta, oi senta Vai travam da pé péquia Cê é essa de ficar dividido Traga o amor com putaria E vem curtir a vida então vai Tropa na onda do rasta O embrasamento dos paredões, liga e contrate 7388547699 Alô Academia Bahia Fitness, o novo Concentro em Academia Tropa na onda do rasta, novinha Bebe, bebê, você cresceu, agora a água tá valendo Se tu subir a cobra, cê vai provar do veneno A cama é um rig, o meu golpe é violento Na madrugada fria, senta entrando no instrumento Na madrugada fria, senta entrando no instrumento Na sequência de Paula Denta, ela vai gozando do movimento Na sequência de Paula Denta, ela vai, ela vai no movimento Ela é acostumada sentando Paula Denta, ela vai no movimento Na sequência de Paula Denta, ela vai na sequência de Paula Denta, ela vai nesse Seqüência de Paula Denta, ela vai na sequência de Paula Denta, ela vai knocking Na sequência de Paula Dentro Seqüência de Paula Dentro Seqüência de Paula Dentro Seqüência de Paula 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 Dentro Vem com o Leon Roots No novo Rich do Verão 2020 Ta ligado né? Ha 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 Bebebe Você cresceu agora A água e ta valendo Se tu sumir a cobra cê vai provar do veneno Na cama é o ringue O meu golpe é violento Na madrugada fria senta entrando um instrumento Na madrugada fria senta entrando um instrumento Vem! 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 Da sequência de Paula Dentro Ela vai gozando no movimento Da sequência de Paula Dentro Ela vai no movimento Ela é acostumada senta no Paula Dentro Ela Paula Dentro Seqüência de Paula Dentro Ela Paula Dentro Ela Paula Dentro Ela Paula Dentro Na sequência de Paula 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 Dentro Seqüência de Paula Dentro Ela é acostumada senta Ela Paula Dentro Ela Paula Dentro Seqüência de Paula Dentro Seqüência de Paula Dentro O que é isso? Você não cansa não, né? Caralho, hein? Vem com o Léo Woods Vem com o Léo Woods Bebê! Embrados abertos dos paridões Urrasta da bregadeira Segue lá nas redes sociais Leão Woods Leão Woods, ponto oficial Tá ligado, né? Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrado Tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrado Todos joelhos tão me querendo Sabe que o rasta é o cara do momento Tô voando a draba Pra poder passar o tempo E as que pensaram Hoje em dia tá rendendo Pode crer Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo Não vou render pra ninguém Eu vou guardar meus cash Pra multiplicar meus bens Porque a maior meta é deixar minha família bem Pode crer Ela joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda pro ar Ela joga a bunda Porque eu tô voando alto Ela joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda pro alto Ela joga a bunda Joga a bunda Porque eu tô voando alto Ela joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda pro alto Tô voando alto Chego na minha luta e trabalhando dobrado Tô voando alto Chego na minha luta e trabalhando dobrado Tudo show, elas tão me querendo Saber que o Rasta é o cara do momento Vou voando a braba pra poder passar o tempo E as que pensaram hoje em dia tá rendendo Pode crer dinheiro a nossa tropa até Humildade é lixo, nem vou render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crer Que ela joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Pro alto ela joga a bunda, joga a bunda Porque eu tô voando alto ela joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda pro alto ela joga a bunda Miga e contrate O novo hit do verão 2020 Tá ligado né? Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra a tua competência Vai sentar no colo, no colo, no colo Vai, 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 para Pago de super nada, agora sem descopiar Vai, me dando razeada, cara Pago de super nada, agora sem descopiar Vai, me dando razeada Viajou quando ela rebola, dando setada Gostosa, quicando em cima de mim Vai, quicã, quicã, quicando em cima de mim Que, can, que o velho tá me poké Vai, quicã, quicã, quicando em cima de mim Quicã, quicã, quicando em cima de mim Ficando, ficando, ficando em cima de mim Que canovinha Vem, moleu, rosto Rasta da brigadeira Que solo é esse, meu bandinho? É a viajou na minha sequência Porque ela sabe que eu bato experiência Então joga, vou dar mostra a tua competência Vai sentar no colo, no colo, no colo Vai, 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 vai Para, toma, pago de superada Agora se desculpe a mais Me dando radiada Para, toma, pago de superada Agora se desculpe a mais Me dando Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que eu bato experiência Então joga, vou dar mostra a tua competência Vai sentar no colo, no colo, no colo Vai, vai, vai Para, toma, pago de superada Agora se desculpe a mais Me dando radiada Para, toma, pago de superada Agora se desculpe a mais Me dando radiada Para, toma, pago de superada Agora se desculpe a mais Me dando radiada Para, toma, pago de superada Sucesso Salve, salve, malocada Vem com o Leon Hood Brasta da brigadeira Daquele jeito Vem Não vou te machucar Não vou te machucar Vem cá Vou te machucar Não vou te machucar Vem cá Me alucina, eu não sei mais disfarçar Quando ela empina, não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Não vou te machucar, não vou te machucar Vem cá, vou te machucar Não vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não vou te machucar, não vou te machucar Vem cá, vou te machucar, machu, machu, foi machucar Vem cá, toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem com o Leon Roots, o raça da brigadeira Que solinho é esse meu bandinho? Sou fã dessa menina, que me faz delirar E me alucina, eu não sei mais disfarçar Quando ela empina, o raça não para de olhar não, hein E hoje eu vou te botar Vou te machucar, não vou te machucar Vem cá, vou te machucar Não vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não vou te machucar, não vou te machucar Vem cá, oi machu, 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 foi machuca Vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Droga, a palavra do rasta Ta ligado, né? Nós estamos em outro patamar O novo hit do verão 2020 Que sol é esse meu bodinho? A maloca não tá se dando com isso